Este livro foi gravado pelo Serviço Domiciliar, editado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos, lido por Anselmo Denófrio, em julho de 2009, Contos Gauchescos e Lendas do Sul. Autor, J. Simões Lopes Neto. Penar de Velhos E de rédea, um pensamento. E era mesmo para o andar dele. Pois amigo, se lhe conto... Um dia, dezembro, sol de rachar, com trovoada armada, andara o guri ninhando numas restingas que havia sobre o fundo da roça, por detrás das casas. O chapéu estava já abarrotado de ovos de tico-tico, de alma de gato, de corruíras, canarinhos, sabiás. Era um entreveiro bonito de cores e feitios diferentes. De calcita arregaçada, mui espinhado nas canelas e nos braços, o rosto vermelho e a cabeça ardendo, O diabinho ainda gateava um ninho de tesouras, quando, do outro lado da cerca, ouviu a subiu das avestruzes, pastando. Entre a roça e um braço de banhado que havia, formava-se uma rinconada muito boa para a volteada. E foi nisso que o guri pensou. As avestruzes seriam umas oito e uma tropilha de filhotes, já emplumaditos. Não se conteve, o miúdo. Pulou para o lado de fora, perto da bandada, e já correu sobre ela, de braços abertos, aos pulos, aos gritos. Os bichos se arrolharam, assustados, mas logo o macho do bando ponteou para o rincão e tudo acompanhou. Era o que o guri esperava mesmo. Ele queria, de, por força, pegar uma viva, mas só laçando. Foi quando lhe coriscou na ideia bancar-se no bagual Picasso, do velho. Se estava tão delgado e lindo, aquilo seria só amagar o corpo, chupar no beiço e rebolear o laço. Nem era atento. Num vá, era avestruz a cabresto. E, correndo para o galpão, enfrenou o pingo, aterou-lhe um pelego no lombo, passou a mão no seu lacito e se foi à arriba. Espiou para os lados e, mui de manso, a passo, saiu, sobre a cacimba, a encobrir-se numa reboleira de chorões, que fazia uma sombra fresca, onde as galinhas se rebolcavam, arrepiando as penas, as soleadas. Mas tudo isso levou seu tempo, de maneira que, quando ele chegou ao rincão, já as avestruzes haviam se atirado no banhado e bandeado. Apenas, por descuidada ou mais esfomeada, apenas uma se deixou ficar e agora não atinava com a passagem. E quando o binga, geneteando, deu em cima dela, então é que o bicho ficou mesmo atarantado e começou a gambetear zonzo na enrascada. O guri se esqueceu do mundo. Tocava o picaço em cima do nhandu e atirava o laço. O bicho negaceava e o laçador errava o tiro. E vá outro e outro, mas errando sempre, só de apurado. Mas nisto, o nhandu deu com a boca do rincão, viu o campo largo e, fazendo umas gambetas fortes, esparramando as asas, por fim aprumou o corpo e cravou a unha num trotão galopeado de comer quadras. Mas o rapazinho estava encanzinado. Levantou o picaço no freio e bateu de atrás. Amigo, que disparada! Por tacoruzais e bucarama de tucutuco, por cima das panelas de caranguejo, por lançantes de cochilhas e moles das canhadas, salvando sangas e arrancando no barral das lagoas, tudo era vazia lisa para aquela alminha de gaúcho. Despistada pela perseguição, a avestruz corria à toa. Depois foi mermando e foi afrouxando até que se enredou numas macegas e caiu numa cova de touro. E, conforme caiu, já o guri estava ali em cima, atracado com ela, passando-lhe o laço, maneando-a, vencedor, afinal. E respirou, aliviado. Olhou o campo, silencioso, viu a casa lá longe, branqueando no verde do arvoredo. Como o diabo ia ele levar a caça àquela? E, quando estava botando as suas contas, o Nhandu deu em patear, a se revirar todo e mal apanhou o livro em uma perna, priscou e se foi à lacria, deixando o caçador no Hora Veja. Aí, o Binga fez um jeito de choro de raiva e, muito desconsolado, montou de novamente. E voltou para casa, a passo, porque o Picasso vinha meio estaqueado, de quartos duros. Com mil cuidados, aproveitando ainda a hora da cesta, tornou a meter o flete no galpão e, muito consul da sua vida, foi para dentro pedir à mãe, uma santa senhora, aquela dona, pedir uma tigela de coalhada para refrescar. Na manhã seguinte, o Picasso apareceu esticado na estrebaria, derreteu a graxa dos rins, morreu arreganhado. O velho ficou buzina. Quem foi? Quem não foi? Afinal, o próprio Binga, meio de orelha murcha, mas decidido, relatou à criançada, tintim por tintim. Aí, o velho andou mal. Ali, no mais, à vista da peonada, quis sovar o filho. E, quando o guri viu o rabo de tatu no ar, quebrou o corpo, disparou e, de vereda, encarapitou-se no matungo que estava de piquete, encilhado, e abriu o campo fora, sem rumo certo ao deus dará. Debalde, o velho gritou-lhe, — Paraí, menino! Paraí, menino! Uau! No peito do gauchinho não cabia a vergonha daquele guascaço do rabo de tatu, que caía ali em cima, se ele não foge. A seadona não viu nada deste passo. Andava lá para dentro, nos seus arranjos. Passou o tempo. Nunca mais houve notícias do menino. Campeou-se pelo vizindário, saíram chasques a vários rumos e... nada. O velho foi descuidando das lavouras. Já não ia ao rodeio, nem montava cavalo. Nas marcações, ficava na porteira da mangueira, calado. Pitava muito e passava os dias passeando na quinta, na rua das laranjeiras, de chapéu nos olhos e de mãos atrás das costas. Apeonada já nem podia arranhar nas violas, porque o velho se inquilisava e mandava logo um piazito dizer lá fora que não queria buchinchadas em casa. Outras vezes dava-lhe para arranjar alguma trança, prendia a lonca e começava a tirar os tentos. E de repente parava, suspirava e torcia a mão, cortando ou fazendo entradas no couro, e afinal picava tudo e não fazia nada, nem um botão, nem um passador qualquer de cacaracá. Ou ficava horas e horas, com os olhos pedidos naqueles descampados, olhando, olhando sempre, mas sem ver nada, nem as pontas de gado, nem os mesmos andantes que às vezes chegavam pedindo pousada. A velhita, essa então, dava lástima a gente se fixar nela. Não se riu nunca mais aquela senhora dona. Chorar eu não vi, mas devia de chorar muito, porque quando vinha para a mesa servir os hóspedes, trazia sempre os olhos vermelhos e algo inchados. Ajuntou no canto da sala todas as coisas do binga. Os apeiros, o laço, umas tamanquinhas já gastas, um carretão de brinquedo, enfiados de ovos, uma chuspa cheia de pelotas de barro, argolas e ossinhos de mocotós. Enfim, não sei quantas mais bobagens de criança, mas que tocava no coração quando a gente pensava que o doninho andava por esse mundo de galdério e teatino, como cachorro chimarrão, comendo de esmola ou com soquete ordinário e tinindo de frio, sem ao menos um bicharaz buracado. E sempre buenassa. Mal chegava um andante, mandava logo um piá levar-lhe um mate e ainda, à noite, água para os pés. E de manhã, quando a gente ia agradecer a pousada, lá vinha um naco de queijo ou meia vara de linguiça para fiambre e outro amargo para o estribo. Quem sabia do caso, até nem falava nele. Era tão penaroso sofrer daqueles velhos que não diziam nada, que a gente entendia tudo. E não havia hóspede que tinha comido daquela mesa ou dormido naquele teto, que não desejasse ser ele que pudesse um dia topar o guri desguaritado e trazê-lo para o colo que esperava sempre e que rezava sempre ao nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo Deus, morreu perto da sua mãe. A velhita finou-se primeiro e, de pura pena, foi por certo. O vizindário em peso acudiu ao velório. O enterro se fez na vila, pois, desde a estância até o cemitério, umas quantas léguas, o caixão veio sempre à mão, mas não pesava nada. Também, pobrezinha, que pecados podia ela ter? E quando foi a hora de o corpo cair na cova, que cada um atirou um punhado de terra e que as crianças, quase todas suas afilhadas, e as mulheres desataram num pranto de choro, e até o coveiro se entreparou atristado, aí vi mais de um gaúcho comilhudo, manoteando nas lágrimas que dos olhos lhes caíam, grandes e claras, como as gotas d'água que caem do cartucho dos caetés. Meses depois, o velho seguiu o mesmo caminho de nós todos. Mas antes de morrer, engabelado por um padre gringo que apareceu aqui pelos pagos, lá fez uns papéis, e papéis foram que tudo o que era dele passou para missas e outros engrolhos que ninguém sabia o que eram. Nenhum tambeiro saiu para um afilhado. Os parentes meteram demanda. Foi um arranca-rabo que durou anos. Enquanto isso, você sabe o que é casa sem dono. O binga, quem sabe lá o que foi feito dele por esse mundo de Deus tão grande. Uê, puxa! Eu desejava que ele aparecesse só por causa do padre gringo, que sumanta o guri lhe não havia de encostar. E, por Deus e um patacão, eu dava as guascas e ainda ajudava a atar. Ora se não! Você acabou de ouvir um audiolivro produzido pela Fundação Dorina Noio para Cegos. Para ler este conto,